Olá, o dia mundial da alimentação foi comemorado durante a segunda conferência nacional de desenvolvimento rural sustentável e solidário. O tema escolhido este ano pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura foi pessoas saudáveis dependem de sistemas alimentares saudáveis. Esta comemoração que teve início em 1981 é hoje celebrada em mais de 150 países. No Brasil, o evento reforça o pacto do governo federal no combate à fome. Veja como foi a cerimônia. Senhoras e senhores, o dia mundial da alimentação é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Cultura, FAO, desenvolvida desde a década de 80. No dia 1 de outubro de 2013, foi lançado no Brasil o Dia Mundial da Alimentação, sob o tema Sistemas Alimentares Sustentáveis para a Segurança Alimentar e Nutrição. Segundo a FAO, a quantidade de famintos no Brasil caiu em quase 10 milhões de pessoas em 20 anos, o que significou que o país atingiu as metas do milênio para o combate à fome. O aumento da produção de alimentos pela agricultura familiar, aliado aos programas de transferência de renda, contribuiu para a criação de ciclos dinâmicos e desenvolvimento local, garantiu a estabilidade do abastecimento e dos preços dos alimentos, além de enfrentar a pobreza no campo e nas cidades. Dando sequência à senhora Célia Regina Favacho das Neves, do Conselho Nacional dos Povos Extrativistas, faz agora a leitura da Carta das Mulheres Rurais, na segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O pessoal achou que o Lula está chegando. Boa noite, plenário. Boa noite à mesa. É com muita satisfação. que vimos aqui fazer a leitura da Carta de Declaração das Mulheres Rurais do Campo da Floresta e das Águas, na segunda Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Ato Dia Mundial da Alimentação. Nós, mulheres rurais do Campo da Floresta e das Águas, que representamos as agricultoras familiares, assentadas da Reforma Agrária, assentadas do Crédito Fundiário, mulheres extrativistas florestais e costeiros marinhas, mulheres das águas, pescadoras artesanais, indígenas, mulheres quilombolas, quebradeiras de coco, gerazeiras, mulheres faxinalenses, mulheres caissaras, pantaneiras, mulheres pertencentes às populações de fundo e fecho de pastos, mulheres catadoras de mangaba, ciganas, pomeranas, retireiras do Araguaia, em suas diferentes condições etárias, reunidas na segunda Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, reafirmamos nossa luta na construção de um Brasil rural de igualdade entre mulheres e homens e afirmamos nossa autonomia e contribuição na consolidação de uma agricultura familiar comprometida com a soberania alimentar e com o desenvolvimento socio-econômico e ambiental do país. Na América Latina e Caribe, somos responsáveis por 45% da produção de alimentos. No Brasil, somos quase 15 milhões de representantes, participantes, metade da população rural brasileira, responsável pela produção de 70% de alimentos do país. Participamos ativamente da produção destinada à soberania e segurança alimentar. Dedicamos-nos à produção de alimentos destinada a alto consumo e as nossas atividades produtivas. Concentram-se no entorno da casa, apresentada pela produção dos quintais e na criação de pequenos animais, e temos um papel marcante no desenvolvimento das atividades agroecológicas. Nossa luta acumulou importantes vitórias, tais como direito à documentação, apoio à produção e financiamento, assistência técnica especializada e acesso aos mercados institucionais. Na reforma agrária, nós, mulheres rurais do campo da floresta e das águas, por força da obrigatoriedade da titulação conjunta e da priorização das mulheres chefes de família, no acesso à terra, somos 69% entre os titulares registrados. Representa também um importante momento da nossa força e luta à conquista da paridade de gênero adotada na Segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, garantindo maior participação das mulheres nos espaços de gestão de política pública e efetivação de direitos para as mulheres rurais. Mas nós, mulheres rurais do campo da floresta e das águas, ainda enfrentamos diferentes limitações no acesso a direitos e políticas públicas. Somos 16% do total de responsáveis pelos estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar e ainda não alcançamos participação significativa no total de financiamento disponível pelo crédito da agricultura familiar. Consideramos intoleráveis os processos que produzem e reproduzem as desigualdades de gênero no meio rural, representados pela permanência do patriarcado, do machismo e do desigual acesso à repartição das riquezas geradas. Enfatizamos, portanto, a importância do reconhecimento do nosso trabalho produtivo e da consolidação de estratégias para o compartilhamento das atividades domésticas e cuidados. Reforçamos o papel e a responsabilidade da sociedade do Estado na construção destas estratégias para uma socialização efetiva dos cuidados. Registramos, assim, a importância de programas tais como Brasil Sem Miséria e o Mais Médico, que dialogam com as necessidades de políticas públicas para nós mulheres rurais. No dia 16 de outubro de 2013, hoje, durante o ato comemorativo do Dia Mundial da Alimentação, queremos reafirmar e destacar a importância do trabalho das mulheres na preparação e produção de alimentos de alimentos saudáveis, baseados na segurança e soberania alimentar. O reconhecimento e valorização das atividades agroecológicas desenvolvidas pelas mulheres, com visibilidade para as mulheres no Plano Nacional da Agroecologia. A implementação de estratégias de seguranças hídricas, reconhecendo a produção das mulheres do semiárido. O ambiente de diálogo entre governo e sociedade civil, incorporando e ampliando cada vez mais as representações de mulheres dos movimentos organizados. O fortalecimento das ações de cidadania e inclusão produtiva no âmbito do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. A necessidade de consolidação e ampliação de políticas públicas de fortalecimento da organização produtiva das mulheres. O estabelecimento e efetivação de metas para mulheres nas políticas públicas, tais como 50% dos atendimentos da assistência técnica destinada às mulheres. 30% do crédito destinado às mulheres. 40% de contratos em programas de compras públicas realizados com mulheres. A implementação de mecanismo de monitoramento do direito do acesso à terra pelas mulheres. Ressaltamos também que as ações destinadas à promoção da autonomia das mulheres passam pela necessidade urgente de construção de creches no meio rural. Consolidação de um paradigma educacional que reconheça a participação das mulheres na economia e na sociedade. Consolidação da rede de enfrentamento à violência à mulher no meio rural. Efetivação de programas e infraestrutura no meio rural, tais como saúde, escolas, creche, habitação, saneamento e infraestrutura produtiva. Enfatizamos assim o relevante papel de todas as mulheres rurais do campo, da floresta e das águas na defesa de nossos territórios, da nossa água, da nossa biodiversidade, da nossas sementes e da nossa terra. Afirmamos, por fim, que construir sistemas de produção saudáveis e sustentáveis, construir um Brasil rural sustentável e solidário, requer construir novas relações de gênero na sociedade. Viva o Dia Internacional da Alimentação Saudável, viva esta conferência que é o nosso grande conquista. Vivam as mulheres, vivam os homens rurais e das famílias extrativistas, as famílias do campo, da floresta e das águas. Viva esta conferência mais uma vez. Muito obrigada. Senhoras e senhores, para darmos continuidade a esta cerimônia, pedimos encarecidamente a todos os presentes que tomem seus assentos. Neste momento, assistiremos à mensagem do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos companheiras e queridos companheiros, nesse dia tão importante, quero me dirigir a todos que trabalham e lutam para concretizar um sonho comum. Viver o dia em que nenhuma pessoa e nenhum país do mundo durma com fome. Garantir a segurança alimentar e nutricional deve ser uma tarefa de todos, uma responsabilidade de todos os governos, de todos os países. Hoje, o Brasil é reconhecido no mundo inteiro por ter alcançado grandes resultados na luta pela erradicação da fome e por uma maior inclusão social. Isso foi alcançado principalmente por conta da execução de um conjunto de políticas públicas que tem como objetivo diminuir as desigualdades sociais e desenvolver o país. O relatório da FAO sobre a situação alimentar no mundo mostra que a subnutrição diminuiu 13,2% nos últimos 20 anos. Na América Latina, houve uma redução de 25% e no Brasil uma redução de 40%. Mas, infelizmente, a subnutrição aumentou em uma parte dos países mais pobres. No continente africano, apesar de todo o desenvolvimento econômico verificado na última década, houve um aumento de 37% na subnutrição. Para enfrentar essa situação, é indispensável que todos os governos assumam claramente a responsabilidade de realizar programas sociais para combater a miséria. É fundamental incluirmos os mais pobres nos orçamentos dos governos. Só assim poderemos alcançar os objetivos do milênio, reduzir a pobreza e erradicar a fome do planeta. Temos que enfrentar esse enorme desafio, pois o desenvolvimento econômico só tem sentido se for inclusivo e sustentável. Acabar com a fome é a nossa prioridade número um e deve unir governos e sociedade civil. Um mundo sem fome será o mundo mais justo e solidário. Um forte abraço e boa sorte para todos vocês. Assistiremos neste momento a mensagem do diretor-geral da FAO, o senhor José Graziano. Minhas amigas e meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês para celebrar esse Dia Mundial da Alimentação. Hoje comemoramos uma nova queda nos números da fome no mundo. Em 2012, cerca de 870 milhões de pessoas estavam subnutridas. Em 2013, o número caiu para cerca de 850 milhões. Essa queda mostra que ainda podemos reduzir pela metade a proporção de pessoas com fome em 2015. Meta estabelecida no primeiro objetivo do desenvolvimento do milênio. O Brasil é um entre os cerca de 40 países que já alcançaram antecipadamente essa meta. Graças a um firme compromisso com a erradicação da fome e programas como Fome Zero, Territórios da Cidadania, Brasil Sem Miséria, Pronaf, Bolsa Família e muitos outros, podemos ir mais longe, erradicando a fome no Brasil e no mundo. Porque quando nós falamos de fome, o único número que podemos aceitar é zero. A agricultura familiar tem um papel essencial nessa luta. O setor é um dos maiores produtores e fornecedores de alimentos no Brasil e na grande maioria dos países em desenvolvimento. Ainda assim, permanece em muitos casos uma grande brecha entre a produção e o potencial que pode ser explorado. O Ano Internacional da Agricultura Familiar, que será celebrado em 2014, oferece uma oportunidade de ouro para mostrar ao mundo como esse setor contribui e pode contribuir ainda mais para a segurança alimentar, para a adoção de dietas nutritivas e saudáveis e para a sustentabilidade da produção de alimentos. Sua participação nesse esforço é muito bem-vinda. Por isso, alegro-me com a criação do Comitê Brasileiro para o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Esse comitê ajudará a difundir o tema no âmbito internacional, compartilhando a experiência brasileira. E terá um papel central na implementação das diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra. Muito obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento o representante da Sociedade Civil, Luiz Cláudio Mandela. Boa noite a todos. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui falando enquanto representação dessa conferência. Nesse sentido, eu gostaria de saudar a mesa em nome da ministra Tereza Campelo, também da nossa presidente do Conselho, Maria Emília, também do ministro Pepe Vargas e a nossa companheira representante da CONTAG e desse comitê tão importante que vai tratar da questão da agricultura familiar e do nosso, um prazer enorme tê-lo aqui, representante da FAO, para essa noite de tanta alegria que vai ser a celebração do Dia Mundial da Alimentação. E nós temos um prazer enorme e uma alegria de estar sendo anfitriões dessa comemoração no Brasil com a importância e a responsabilidade que o Brasil tem galgado e o representante da FAO, nosso companheiro Graziano e o companheiro Lula já nos presentearam com suas falas dizendo do que ficou como compromisso a partir de 2003 e aquilo que nós conseguimos cumprir enquanto tarefa de diminuir, de minimizar a fome nesse país continental que tinha esquecido parcela enorme da sua população no decorrer dos mais de 40, 50 anos que tem passado nessa coisa. três questões que eu queria trazer, ministra Tereza Campelo, que é importante para que a gente consiga celebrar e relembrar nesse Dia Mundial da Alimentação que estamos comemorando aqui. Um primeiro é que já dizia o presidente Lula que a fome, a falta de alimento, ela não pode ser considerada, ela tem que ser um compromisso nosso, do povo brasileiro, do governo brasileiro, uma contribuição nossa para a América Latina, para a África, para o mundo todo, de não tratar a falta de alimentação, a falta de condições materiais e estruturais para que o povo e a cada pessoa humana se alimente como uma porcentagem ou como um número. Nós temos que assumir esse compromisso com o povo brasileiro, assumir esse compromisso com a nação brasileira, de efetivamente, independente dos objetivos do milênio, independente dos compromissos dos tratados internacionais, nós contribuímos, enquanto nação, irmã, para o mundo todo, que nós vamos zerar os filhos dessa terra de não ter condições de se alimentar. Para isso, eu vou voltar a dizer a importância da gente estar celebrando o Dia Mundial da Alimentação nessa conferência, com mais de 1.400 participantes, mais de 1.200 delegados e delegadas, que estão aqui representando mais de 41 mil participantes que dialogaram, refletiram, construíram proposições e estão aguardando que até o início de 2014 nós consigamos construir um Plano Nacional de Desenvolvimento para o Brasil Rural. Que a nossa contribuição e a nossa tarefa é que, definitivamente, a agricultura familiar e camponesa, os assentamentos de reforma agrária, os povos e as comunidades tradicionais sejam inseridos de forma direta no plano de desenvolvimento dessa nação. Nós não queremos mais ser tratados de forma apenas como política social, apenas como política complementar, mas nós sabemos que temos condições concretas, e a Carta das Mulheres já afirma a isso, de contribuir para minimização e, quem sabe, zerar a fome nesse país. Mas nós não queremos só zerar a fome, não, ministro Pepe. Nós queremos fazer com que a nação brasileira não seja uma nação apenas sem fome, mas de pessoas obesas e que a gente precise cada vez mais ter mais médicos para tratar das pessoas que vão estar doentes pelo alimento que está sendo produzido nessa nação, que é campeã no uso de agrotóxicos. E hoje foi um dia importante, e eu vou finalizar tratando disso. Hoje, nós corríamos o risco de ter a liberação de uma semente que se acaba em si mesmo, contrário a tudo, não só aqueles que são cristãos e cristãs, mas ela se acaba na impossibilidade cultural de que o agricultor ou a agricultora, o camponês ou a camponesa tenha soberania de plantar, colher, alimentar sua família, alimentar os seus vizinhos, alimentar as pessoas que estão nos seus municípios, na sua região e, ao mesmo tempo, ele consiga ter a soberania de, na próxima safra, poder plantar, colher e alimentar o povo da sua região, da sua família e do seu país. A luta parou hoje, mas ela vai continuar. E para que ela continue, nós precisamos nos manter mobilizados e eu gostaria de conclamar e encerrar a minha fala conclamando a Cáritas Brasileira, companheiro da FAO, vai lançar no dia 8 de dezembro, em todo o mundo, em 200 países do mundo, aliado às organizações, companheiras, movimentos sociais de todo o planeta, uma campanha mundial de combate, de eliminação da fome nesse país. A contribuição da nação brasileira, ela pode se dar na construção desse plano e que esse plano ele consiga colocar como um horizonte central que a agricultura familiar e camponesa, os povos e as comunidades tradicionais, os assentamentos de reforma agrária são condição estratégica e fundamental para minimizar e acabar com a fome definitivamente. Muito obrigado, uma boa noite, um grande dia mundial da alimentação para nós. O ano de 2014 foi declarado pela Organização das Nações Unidas como o ano internacional da agricultura familiar, por considerar a importância desta na promoção da segurança alimentar e do desenvolvimento rural sustentável no cenário nacional e internacional. Considerando a importância da articulação dos diversos atores governamentais e não governamentais para a promoção e organização das atividades que comporão o programa do ano internacional da agricultura familiar, instituiu-se o Comitê Brasileiro para o Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014. Convidamos a representante do Comitê Mundial da Sociedade Civil para o Ano Internacional da Agricultura Familiar, Alessandra Lunas, para fazer uso da palavra. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Agora ficou melhor, essa é a força para a gente dar conta dessa briga do ano internacional, não é uma conversa pequena. Queria aqui saudar também os demais companheiros e companheiras aqui da mesa, a ministra Tereza, ministro Pepe Vargas, nossa querida companheira também, presidenta do Concea, companheira Maria Emília, nosso companheiro Mandela também, que já me antecedeu na fala, Alan Bojanic também aqui representando a FAO. Queria que, nesse momento, dizer com essa responsabilidade de representar o Comitê Mundial da Sociedade Civil através da nossa querida Coprofam, que é a nossa Confederação de Produtores Familiares Campesinos e Indígenas do Mercosul Ampliado, a qual a CONTAG tem a honra de continuar coordenando também essa organização nossa na América Latina e com essa responsabilidade que nós temos estado em toda essa articulação para que a gente pudesse, conjuntamente, a sociedade civil do mundo inteiro, a agenda da agricultura familiar e, até em alguns momentos, dependendo do continente, tivemos que, conjuntamente, amadurecer até de quem nós estamos falando, de quem são essa população do campo, de quem é essa gente do campo, dessa riqueza. Se nós vimos aqui agora, inclusive, na participação das mulheres, nos rostos, inclusive, essa diversidade toda do nosso país, imagina isso olhando para o mundo inteiro, o que significa falar da agricultura familiar, com as diversas caras que têm agricultura familiar em todos os continentes, sejam quilombolas também, com a representação de diversos países, com toda essa herança que temos também nos países, sejam também geradores, pescadores de muitos países que estão também nessa articulação através do Fórum Mundial de Pescadores, sejam também indígenas, agricultura familiar indígena de muitos países, sejam campesinos, enfim, com a denominação que cada continente tem se colocado, pastores, em caso de muitos continentes. Mas uma coisa, ela é comum, além dessa diversidade, a agenda do ano internacional da agricultura familiar, ela nasce exatamente de todo esse diálogo que nós, ontem, inclusive, desde o painel, e estamos fazendo durante toda essa conferência. É incrível como toda essa lista de problemas, essa lista de desafios para um desenvolvimento rural, que nós acreditamos, ela é comum em todos os continentes. Alguns numa dimensão, talvez, um pouco mais desafiadora que os outros, mas a agenda é a mesma. E foi dessa necessidade de articulação e de diálogo em torno das agendas comuns no mundo inteiro que nasce a agenda do ano internacional da agricultura familiar. Ela é uma agenda que nasceu da mobilização conjunta de mais de 360 organizações em todos os continentes. Com a necessidade de que a gente pudesse colocar no centro dos nossos governos, seja na ONU, seja nos espaços internacionais, seja nos nossos espaços regionais, a necessidade de a gente conversar aqui com a UNASUL, com o MERCOSUL, com a CELAC, com todos os outros espaços, seja nos nossos espaços nacionais, mas também fazer que essa agenda e essa articulação, essa visibilidade do papel da agricultura familiar, campesina, indígena, com toda essa denominação que a gente queira se identificar, dessa identidade do povo do campo, esteja na mesa dos nossos governantes no mundo inteiro. Não é uma agenda de comemoração, só como muitas vezes algumas pessoas querem fazer. Parecendo que a gente coloca... É muito lindo dizer que a gente apoia a agricultura familiar. Que interessante lembrar que a agricultura familiar traz para a nossa mesa diversos alimentos, que todo mundo, mesmo quem está na cidade, falou na agricultura familiar, lembra daquelas questões que eu costumo dizer. Pega pelo estômago mesmo, não é? É da rapadura, não sei o quê, tantas coisas. Mas não é só isso. Nós queremos trazer para a agenda, de fato, a mobilização do Ano Internacional da Agricultura Familiar, é trazer para o diálogo com a sociedade e com os nossos governos, desde o nível local ao mais articulado dos 190 países lá no Conselho Mundial de Segurança Alimentar da ONU. é colocar o que é que está passando a agricultura familiar no mundo inteiro. É colocar na agenda desses governos e cobrar quais são as metas concretas para a superação da fome no mundo, sim. Agora, é colocar na agenda desses governos qual é o papel da agricultura familiar para a superação da fome no mundo. Ou será que alguém imagina que nós vamos superar a fome no mundo apostando nas multinacionais, apostando na concentração de mercado, apostando na concentração de comercialização da produção? Está aí colocado para nós. Por que a alta do preço dos alimentos? Exatamente porque a gente não está sendo capaz de estabelecer mecanismos de governança nesse debate, de focar exatamente em quem garante a soberania alimentar mundial, que é a agenda da agricultura familiar em todo o nosso país. Então, meus companheiros e companheiras, eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer o ano internacional nasce. Foram dois anos de mobilização para que a ONU botasse na mesa e aprovasse a agenda do ano internacional da agricultura familiar. Foi muito bonito ver o dia que nós aprovamos, no CFS também, no Conselho Mundial de Segurança Alimentar da ONU, aprovar por unanimidade dos países o compromisso com o ano internacional da agricultura familiar. Inclusive alguns países dizendo a gente sempre votou contra os anos internacionais, porque não achávamos que isso dava muito resultado. Mas votamos a favor do ano internacional da agricultura familiar, porque ela nasceu da mobilização de base das famílias, de quem está passando esse problema. Então, nós temos que aproveitar esse momento. A criação do comitê aqui no Brasil, criar esses comitês, botar na agenda esse diálogo, esse resultado dessa conferência, acho que nós aqui no Brasil, esse resultado que nós estamos construindo dessa conferência, ministro e ministra Tereza, esperamos que esse já é o nosso aqui diagnóstico real desse momento. Porque o Brasil tem sim uma responsabilidade muito grande nesse momento. Não só porque a FAO está com a responsabilidade de coordenar pela ONU o ano internacional, e temos um brasileiro na direção da FAO, mas também pela experiência brasileira de realmente apostar na construção e na superação da fome, e a grande experiência que nós temos construído através do Concea, de todas as nossas mobilizações, está focada na agricultura familiar. Mas é um momento muito importante de fazer esse balanço, de a gente focar até onde nós conseguimos chegar no Brasil. Somos reflexo também para o mundo de um monte de institucionalização de políticas para a agricultura familiar, que tem imenso desafio para chegar nas pessoas ainda. Mas que a gente, esse papel do Brasil, é de fato de ajudar a animar esse processo para além do Brasil. Porque a gente tem aí essa tarefa e a expectativa no governo brasileiro que a gente possa conseguir, de fato, ajudar a abrir esse debate com os demais países em torno da segurança alimentar mundial, da soberania alimentar mundial, que é muito além, onde essa agenda da reforma agrária, essa agenda da governança da terra, essa agenda do fortalecimento da agricultura familiar, de fato, esteja na mesa de todos os países e com metas concretas para superar essa situação em 2014. Obrigada. Com a palavra, a presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Maria Emília Pacheco. Uma boa noite a todas e todos os participantes dessa importante conferência. Uma boa noite a todos os participantes da mesa. Há um significado especial em celebrar o Dia Mundial da Alimentação na Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Um espaço bastante propício para a abordagem do tema escolhido pela FAO, porque dialoga com os conteúdos e propostas aqui debatidos. Falar de sistemas alimentares sustentáveis significa, em primeiro lugar, o reconhecimento dos sujeitos de direitos, dos povos, do campo, da floresta, das águas, com suas expressões identitárias, culturais, que têm contribuído, através da história, com a conservação da biodiversidade e a diversidade da nossa alimentação. Por isso, a incorporação do etnodesenvolvimento como uma diretriz do desenvolvimento rural sustentável e solidário, que também adotamos nas políticas de segurança alimentar e nutricional, representa um avanço. Precisamos rejeitar firmemente as ações políticas e propostas de mudança na legislação que impliquem qualquer tipo de ação etnocida, integracionista ou a agressão ao direito dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, que estão assegurados pela Constituição Federal, convenções e tratados internacionais assinados pelo Brasil. A participação das mulheres, que alcançou 50% dos participantes nessa conferência, é uma importante conquista na história de sua organização e a expressão de sua cidadania. Seu papel ativo na defesa da soberania e segurança alimentar e nutricional precisa se traduzir na garantia do acesso igualitário às políticas públicas, no seu reconhecimento como sujeito político e a afirmação de sua autonomia. Também quero saudar a presença da juventude e as perspectivas para a construção de sua autonomia e emancipação com propostas de políticas que apontem alternativas para sua vida no campo. Uma importante conquista no quadro das políticas públicas se anuncia com a política nacional de agroecologia e produção orgânica. A implementação efetiva do Plano Nacional, que será lançado amanhã, nos coloca diante do desafio de reconstruir os instrumentos de ação pública, tendo como norte o paradigma da agroecologia. Precisaremos, com certeza, inovar nesse campo. Precisaremos adotar referências distintas das orientações que têm presidido as políticas para o campo até o momento. Diversas proposições aqui debatidas enfatizam as diferentes dimensões envolvidas no processo de transição agroecológica, financiamentos adequados à produção sem uso de agrotóxico, disponibilidade de acesso às sementes crioulas, apoio às tecnologias sociais, assistência técnica pública, pesquisas públicas participativas, integração, ensino e pesquisa com base na agroecologia, mas também às proposições relacionadas ao manejo sustentável de sistemas agroflorestais, às práticas extrativistas, aos sistemas agropastoriz, silvopastoriz e outros. O lançamento do Plano Nacional amanhã nos estimula a avançar no debate e propostas que se articulam com a construção do caminho da soberania e segurança alimentar e nutricional, identificando as perspectivas positivas, mas também as profundas contradições que o modelo de desenvolvimento brasileiro nos impõe e que marcham no sentido de negá-las. Cito aqui dois exemplos de temas que nos têm mobilizado nesses últimos dias. A ameaça da liberação da tecnologia Terminator e a proposta, mais uma proposta, de flexibilização da legislação sobre agrotóxicos. Mas acabamos de conseguir uma vitória parcial hoje, com a retirada da pauta da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça da Câmara Federal, do projeto de lei que autoriza a produção e comercialização de sementes transgênicas suicidas. Um abaixo-assinado com mais de 15 mil assinaturas coletadas pelas organizações da sociedade brasileira em apenas três dias, demonstra claramente a rejeição dessa tecnologia. A manifestação desta plenária, na conferência, seguramente influenciou também nessa decisão. Mas precisamos continuar mantendo uma grande mobilização, pois a retomada da proposta no Congresso também põe em risco a moratória internacional da Convenção da Diversidade Biológica, da qual o Brasil é parte. Quero reiterar também, em nome do Conselho, a recomendação para que seja vetado o artigo número 53 de um projeto de lei de conversão, número 25, barra 2013, em substituição a um terço de uma medida provisória, número 619. O dispositivo do artigo a que nos referimos e que recomendamos que seja vetado, ele concede ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderes que irão subjugar as competências de órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e flexibiliza normas de controle que já estão definidas de forma a prejudicar a nossa saúde e o meio ambiente. Além disso, não são previstos os devidos critérios para definição do que significa emergencial e também se retira a obrigatoriedade de registro dos agrotóxicos dos órgãos responsáveis. Autoriza, sem necessidade de teste, a avaliação e avaliação a importação de produtos autorizados em outros países. Por isso, recomendamos um veto à Presidência da República. Porque nós, em lugar de nos mantermos como campeões do uso de agrotóxicos que contaminam nossos alimentos e agridem nossa saúde, defendemos com veemência uma proposta de plano nacional de redução do uso de agrotóxicos, com o banimento de agrotóxicos já proibidos em outros países, com a suspensão de pulverização aérea, dentre outras medidas. Mas também quero, nesse momento, em nome do Conselho, manifestar a nossa indignação em relação ao tratamento que está sendo dado para os agricultores e agricultoras que comercializam com o programa de aquisição de alimentos e que estão presos no Paraná. O tratamento que está sendo dispensado a esses agricultores e agricultoras não corresponde aos anseios de um Estado democrático e de direito. Nós acabamos de saber que a agricultora Marli foi transportada de um presídio para o outro completamente com pés e mãos algemadas. Nós entendemos que não é possível tolerar. Entendemos, por outro lado, que é necessário uma apuração de possíveis irregularidades com relação a esse programa, mas queremos veementemente dizer que os agricultores e agricultoras familiares abastecem as nossas mesas, nos alimentam a vida e, por isso, devem ser uma questão de política pública e não de polícia. E por isso que nós destacamos, mais uma vez, que uma de nossas importantes conquistas, que é o programa de aquisição de alimentos, precisa ser reconhecido com seu caráter inovador, que reside na proposta, na resposta aos anseios da democracia, da cidadania e da equidade. A base legal do PAA garantiu que a aquisição dos produtos oriundos da agricultura familiar também seja possível com dispensa do procedimento licitatório. As vozes dos 185 mil agricultores familiares e comunidades tradicionais que produzem centenas de variedades de alimentos, as vozes de mais de 20 mil entidades da rede sócio-assistencial que os recebem nos municípios de todas as regiões do Brasil, clamam para que esse programa seja crescentemente valorizado, ampliado e fortaleça o tecido associativo e cooperativo no país. Finalizando, com certeza, a garantia de sistemas alimentares sustentáveis depende de ações coerentes com o fim de garantir o direito humano à alimentação adequada e de uma permanente mobilização da sociedade. Obrigada. Senhoras e senhores! Para fazer uso da palavra, convidamos o representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic. Isso aí? Obrigado. Cumprimentar os extrativistas, cumprimentar os ribeirinhos, assentados, povos indígenas. Um prazer, uma honra para mim estar com vocês hoje, aqui esta noite. Gostaria também de dar um especial saúdo para todas as trabalhadoras rurais que no dia 15 de outubro tiveram seu Dia Internacional. E também parabenizar os avanços que as mulheres rurais e a juventude rural têm atingido nesta conferência. Realmente, é um orgulho ver os avanços que têm atingido. É com grande prazer e alegria que no âmbito desta emblemática conferência, na qual está fortemente representada a riqueza e a força da diversidade rural do campo brasileiro, que tenho o privilégio de comemorar junto a tão honoráveis presentes aqui o Dia Mundial da Alimentação. Desde 1980, a FAO promove todos os anos, no dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, para conscientizar a humanidade sobre os grandes desafios que o mundo de hoje tem, onde atualmente temos 842 milhões de pessoas numa situação de insegurança alimentar, uma situação de subnutrição que não é admissível. e não podemos também pensar que no futuro temos que fazer para erradicar a fome no mundo. Tenho a certeza que o Brasil será o celeiro do mundo, o celeiro número um do mundo, mas não só de alimentos, também de conhecimentos para a produção de alimentos. No mundo tropical, um celeiro de modelos de desenvolvimento rural é um modelo para atender a agricultura familiar no mundo inteiro. A FAO reconhece e parabeniza os avanços obtidos pelo Brasil no combate à fome e à miséria, e também sua atuação para estimular outros países a seguir no exemplo de compromisso político com o tema. Na última década, o Brasil se tornou referência para o mundo em desenvolvimento no combate à fome e à promoção do desenvolvimento rural, como diálogo social aberto, que possibilita essa conquista, e que um exemplo de hoje é esse diálogo aberto que está tenendo. No entanto, acreditamos, como disse o diretor-geral, Graciano da Silva, que vimos na sua apresentação, que o único número aceitável de fome é zero. E que ainda existem muitos desafios para atingir esse número de zero no Brasil e no mundo inteiro. Esse ano, o tema escolhido pela FAO, pelo nosso diretor, foi que a alimentação tem que ter sistemas alimentares saudáveis para a segurança alimentar e nutricional. Pessoas saudáveis dependem de sistemas alimentares saudáveis, e um sistema alimentar é constituído pelo meio ambiente, pelas pessoas, pelas instituições, pelos processos nos quais os alimentos chegam até nossas mesas. Aproximadamente 60% dos ecossistemas mundiais estão degradados. São ineficientes e geram muito desperdício. O tema desperdício é uma vergonha também da humanidade, como já o Papa Francisco reconheceu quando falamos de um 20, 30% de desperdício, com ainda 842 milhões de pessoas. É realmente uma vergonha para a humanidade. Não posso deixar de referir-me ao fato que também esse ano de 2013 é o ano internacional da quinoa. O vegetal que tem as melhores proteínas é o mais nutricional, como já foi reconhecido pela ciência. O mais completo. Por tanto, eu gostaria de ver aqui no Brasil, milhas de hectáreas, muitas hectáreas semeadas, produzindo quinoa e também consumindo, particularmente na alimentação escolar. Durante esta Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, tivemos a oportunidade de escutar num ambiente altamente democrático a formulação de um projeto de grande alcance para o desenvolvimento do país e perceber a preocupação dos delegados e delegados com o futuro da alimentação do mundo. O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário aqui trabalhado resultante de um intenso processo de articulação, que eu gostaria de parabenizar todos que têm trabalhado nesse plano de há muitos meses atrás, um diálogo muito intenso, um processo de articulação intersectorial com a sociedade civil e o governo, que deverá ser ampliamente divulgado como uma experiência brasileira, também a mais para ser apresentado no mundo inteiro, no contexto do Ano Internacional da Agricultura Familiar em 2014. A Assembleia das Nações Unidas declarou com justiça o ano de 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar com o objetivo de destacar o importantíssimo papel dos pequenos produtores e productoras para a segurança alimentar de hoje e do futuro. Sem dúvida, o Comitê do Ano Internacional da Agricultura Familiar criado nesse âmbito da CONDRAF tendrá um papel fundamental na divulgação das boas práticas desse país no que se refere ao desenvolvimento rural sustentável. Finalmente, e para concluir, gostaria de parabenizar os esforços do governo e da sociedade civil brasileira, do INCRA, ao assumir o compromisso de implementar as diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra, da pesca, das florestas, o acesso seguro desses seguros, que é de fundamental importância para a erradicação da fome e da pobreza. As diretrizes voluntárias propostas pela FAO foram elaboradas com um enfoque multidisciplinar baseado nos princípios da dignidade humana, da não discriminação, na justiça social, da igualdade de gênero e no estado de direito e da transparência e, fundamentalmente, no direito à alimentação. Parabenizo a todos pelo trabalho feito nesta conferência e agora mãos à obra. Muito obrigado a todas e a todas. A luta contra a fome continua. E viva o ano internacional da agricultura familiar. Convidamos para fazer seu pronunciamento a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito boa noite a todos, a todas. Boa noite. Queria cumprimentar nosso parceiro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E essa parceria, MDS e MDA, é uma parceria que avança cada vez mais. Nós estamos trabalhando praticamente junto em todas as frentes. Queria te cumprimentar, cumprimentar em seu nome toda a equipe do MDA aqui presente, o nosso querido Guedes, cumprimentar o Laldemir, toda a equipe aqui presente. Queria cumprimentar o nosso representante da FAO, Alain Bojanic, Maria Emília Pacheco, presidente do Conceia, em seu nome os conselheiros aqui presentes. Cumprimentar a Alessandra, representante da Sociedade Civil, Mandela, também representante da Sociedade Civil, Célia Regina das Neves, que falou aqui representando o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Extrativistas, agricultores, agricultoras, assentados, assentadas da Reforma Agrária, camponeses, camponesas, extrativistas, pescadores, povos indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, conjunto dos povos que compõem o que nós chamamos de agricultura familiar, tão pungente no Brasil e que tem, junto com a sociedade civil organizada, avançado tanto e nos ajudado a construir uma agenda efetiva e real de alimentação saudável nesse país. Então, queria cumprimentar todos os delegados, delegadas desse encontro, parabenizá-los. Acho que é um orgulho muito grande saber que vem do encontro e de uma conferência da agricultura familiar, uma decisão tão ousada de ter 50% de representação de mulheres. Para nós, mulheres, é um orgulho muito grande. Eu acho que é ousado e é inusitado. Eu falei isso para o Pepe quando ele me disse que vocês tinham tomado essa decisão. E eu acho que se a gente pensasse há 20, 30 anos atrás, né, Lucy, que ia sair de um congresso, de uma conferência da agricultura, uma decisão dessa, as pessoas iam duvidar. E eu acho que vocês estão mostrando que é possível que a gente faz a diferença, sim, que é possível construir, que para isso precisa de decisão. E a decisão foi tomada e vocês construíram essa conferência maravilhosa. Parabéns, parabéns a todos vocês, parabéns para as mulheres, parabéns para os jovens. Eu acho que nós temos, nesse Dia Internacional da Alimentação, muito a comemorar, sim, porque é comemorando que a gente também afirma o que nós fizemos e afirma o que ainda nós temos que fazer para frente. Nós temos muito a avançar, mas a gente tem muito a comemorar também. O Brasil se orgulha muito de ter construído uma agenda, que é uma agenda efetiva, que é uma agenda avançada, que é um exemplo para o mundo, eu acho que é um orgulho para nós, gestores públicos, é um orgulho para vocês, representantes da agricultura familiar de todo o Brasil. E isso não aconteceu gratuitamente. Nós não estamos conseguindo avançar na construção de uma agenda de alimentação saudável, avançar numa agenda de inclusão, avançar numa agenda de superação da fome e da miséria no Brasil, porque o Brasil cresceu. Nós estamos fazendo isso porque, junto, tomamos a decisão de que é necessário, foi necessário mudar o modelo de desenvolvimento econômico. E isso só acontece com política pública. Não existe crescimento que leve naturalmente à superação da miséria, não existe crescimento que leve naturalmente à superação da fome, não existe crescimento que leve naturalmente à inclusão de milhões e milhões de brasileiros, de inclusão de milhões e milhões de agricultores familiares, como nós estamos fazendo no Brasil. Isso precisa, sim, de um novo modelo de desenvolvimento. E eu queria reforçar isso, porque, para isso, nós precisamos continuar batalhando de que políticas públicas têm que continuar avançando nesse país, têm que continuar sendo construídas. São duas questões que eu acho que são importantes. Uma decisão política, a construção de políticas públicas e ter colocado esses temas no centro da agenda econômica. A fome foi colocada como agenda central quando o presidente Lula assumiu. Ele disse, a minha principal determinação, o que nós mais buscaremos nesse país é a superação da fome. Não tratamos isso como um fenômeno natural, não aceitamos como um fenômeno natural e a única forma de lutar contra a fome é assumir que ela pode, sim, ser vencida. E colocando no centro da agenda, trazendo esse tema, que muitas vezes parece um tema feio, para cima da mesa, dizendo que temos, sim, que superar a fome no Brasil e, para isso, construímos políticas efetivas. Construímos políticas de renda, garantindo que a população pobre no Brasil tivesse acesso, sim, a recursos para ter acesso a alimentos. Ter construído uma agenda de programas de transferência de renda como o Bolsa Família viabilizou, sim, que a população pobre no Brasil pudesse ter recursos e, negando aqueles que sempre tiveram preconceito contra a pobreza, a população usa esse dinheiro prioritariamente para comprar alimentos para a sua família. Ontem, nós divulgamos um número muito importante do Bolsa Família, que completa 10 anos esse mês, mostrando que cada R$ 1,00 que nós gastamos no Bolsa Família, melhor dizendo, cada R$ 1,00 que nós investimos no Bolsa Família, retorna R$ 1,78 para o PIB brasileiro. Cada R$ 1,00 que nós gastamos no Bolsa Família gira R$ 2,40 no consumo brasileiro. Por quê? Porque a população pobre pega esse dinheiro e compra alimentos que são produzidos aqui no Brasil, compra alimentos nas suas pequenas localidades, dinamiza a economia local, esse dinheiro gira mais do que qualquer outro dinheiro e, portanto, a agenda da renda, a agenda do Bolsa Família nos ajudou a superar, sim, tem nos ajudado a construir uma agenda de superação da fome no Brasil. Mas isso não bastou. Construímos também uma agenda de fortalecimento da agricultura familiar, de ampliação do crédito, de construção de políticas de segurança, de seguro para a agricultura familiar, de fortalecimento da comercialização e assim por diante. Não vou me estender muito, porque certamente essa é a fala do nosso querido Pepe Vargas. E construímos uma agenda forte onde o governo afirmou que as compras públicas, que as compras de alimento são um elemento estratégico, por um lado, para fortalecer a agricultura familiar e, por outro lado, de garantir segurança alimentar para a população que passava fome, para a população que estava em insegurança alimentar. Construímos uma agenda que hoje é referência no mundo, que é o programa de aquisição de alimentos. Construímos uma agenda que é uma referência no mundo, que é um programa nacional de alimentação escolar, que compra da agricultura familiar. E estamos construindo uma agenda inovadora, onde as compras públicas vão além do PAA e além do PNAE, que são as compras institucionais, dizendo que nos presídios, no Brasil, nos hospitais, nos quartéis, nas escolas, aonde a gente tiver o setor público, nos restaurantes universitários, nos hospitais universitários, aonde se tem compra pública de alimento, nós devemos avançar e comprar, sim, da agricultura familiar. Por quê? Porque ganhamos muito todos com isso. De um lado, fortalecemos uma agenda de alimentação saudável, porque nós sabemos que a produção da agricultura familiar coloca na mesa dos brasileiros e das brasileiras o que nós temos de melhor na nossa alimentação. Do outro lado, fortalecemos a agricultura familiar, e isso também é o nosso objetivo, para ter um país cada vez, que inclui cada vez mais e que garante uma agricultura familiar forte. Então, eu queria reafirmar aqui nesse encontro que o combate à fome e o combate da miséria avançam dentro do governo da presidenta Dilma. Nós temos um compromisso de continuar fortalecendo um programa de aquisição de alimentos, de continuar cada vez mais avançando num programa nacional de alimentação escolar que cumpre da agricultura familiar, sim. Em vários lugares nós estamos superando a meta dos 30%. Onde a gente não conseguiu chegar nos 30%, nós temos que continuar avançando, temos que continuar criando estímulos, temos que continuar criando mecanismos para que essa agenda avance cada vez mais, temos que criar mecanismos para que as compras institucionais avancem, temos que fortalecer, sim, uma agenda de universalização do acesso à água, como direito à alimentação e direito à água para beber, à água para produzir. Vamos, sim, continuar fazendo cisternas, vamos garantir a universalização da água no semiárido brasileiro, vamos avançar numa agenda de convivência com o semiárido e, portanto, vamos estar executando cada vez mais de forma conjunta uma agenda que não é só desse governo, que é uma agenda que surgiu da luta dos movimentos sociais, da luta dos senhores ao longo da história e que nós só conseguimos avançar porque juntos estamos construindo uma agenda que é uma agenda de participação, que é uma agenda onde nós temos muitas vezes a mesma opinião, muitas vezes opiniões diferentes, mas queremos construir todos um caminho que é um caminho comum da superação da fome, da superação da miséria, do fortalecimento da agricultura familiar, da alimentação saudável para o povo e só faremos isso construindo isso em fóruns como esse. Então, vocês estão de parabéns, viva o dia da alimentação saudável e vamos continuar trabalhando juntos. Muito obrigada. 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 Procederemos agora ao ato de assinatura da portaria que institui o Comitê Brasileiro no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o objetivo de planejar, propor, promover, articular, organizar e participar das atividades relacionadas ao Ano Internacional da Agricultura Familiar a ser celebrado em 2014. Passamos a palavra neste momento ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Presidente do Conselho Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável, Pepe Vargas. Bom, muito boa noite a todos os companheiros, companheiras aqui presentes, delegados, delegadas de todos os recantes do nosso país, de toda essa nossa grande diversidade da agricultura familiar brasileira. Eu queria saudar a todos vocês e a todas vocês, saudando os membros aqui da mesa, dessa cerimônia simples, mas importante, de comemoração do Dia Mundial da Alimentação, começando pela companheira Tereza Campelo, nossa Ministra do Desenvolvimento Social, uma grande aliada da agricultura familiar brasileira. Eu acho que os nossos... O MDS e o MDA são irmãos siameses, eu acho, viu? A gente está sempre interligado. Queria saudar o representante da FAO, aqui presente, Alain Bojanic, aliás, eu fiquei sabendo, Alain, que você está de aniversário hoje, há poucos minutos. Então, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aplausos E aí, Alain, você está sendo abraçado por quase 42 mil pessoas, porque os delegados e delegadas aqui representam quase 42 mil pessoas que participaram das conferências preparatórias da Conferência Nacional. Queria saudar a Maria Emília Pacheco, presidenta do Concea, saudar os representantes da sociedade civil que estão na mesa, o companheiro da Caritas, o companheiro Mandela, saudar a companheira Alessandra Lunas, da Contag, e, enfim, a todas as pessoas que estão aqui. Queria fazer uma saudação especial também aos deputados e deputadas que aqui estão presentes, o deputado Elvino Bongaz, a deputada Lucie Choynac, o deputado Paulão, o deputado Zezé Ribeiro, não sei se tem algum outro companheiro ou companheira deputada presente. Zezé, eu já citei aqui há pouquinho, lá da Bahia, né? Olha, eu tenho um baiano, um alagoano, um gaúcho e uma catarinense aí, ó. Está todo o Brasil representado. Enfim, companheiras e companheiras, sem sombra de dúvidas, o Brasil, ele, o nosso país, quando pensou uma política e uma estratégia para a superação da pobreza e para a erradicação da fome no nosso país, nós não pensamos isso dentro de uma política meramente compensatória. A gente procurou, e quando eu digo a gente, é o governo, a partir de 2003, com a eleição do companheiro Lula, e a sociedade civil, porque as políticas que foram construídas foram construídas com intensa participação social, boa parte das políticas foram construídas, sugeridas, debatidas no âmbito do CONCEA, no âmbito do CONDRAF, só para citar, talvez, os dois mais importantes aqui que discutem as políticas voltadas à agricultura familiar brasileira. Então, são políticas de caráter estruturante que pensaram uma dupla estratégia. A estratégia de garantir a segurança alimentar e nutricional da população brasileira, com o fortalecimento da agricultura familiar, como produtora de alimentos saudáveis, a população brasileira, e com isso aumentando a renda e permitindo que a agricultura familiar, os assentados da reforma agrária, os povos e comunidades tradicionais do nosso país, pudessem ir se desenvolvendo para a gente construir um campo com um campo mais igual, um campo com mais justiça. Ainda temos muito o que fazer para atingirmos esse objetivo definitivo. O governo é o primeiro a dizer isso. Quando a presidenta Dilma disse, repito, já falei isso no dia da abertura, lá em março, eu acho, né, Tereza, quando fez o anúncio do Brasil Carinhoso, que o fim da extrema pobreza é só o começo, é uma sinalização clara de que cada conquista que a gente tem, a gente sabe que tem outras coisas tão importantes para serem feitas. E essa política de dupla estratégia para a agricultura familiar e para a produção de alimentos, ela se combinou também com um conjunto de outras políticas. Nós temos um grande processo de distribuição de renda no Brasil, onde algumas questões são importantes. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a política de valorização do salário mínimo. Com a política de valorização do salário mínimo, que cresceu mais do que 70% acima da inflação entre 2003 e o início desse ano, ele é bom não só para quem ganha o salário mínimo, ele também acaba repercutindo no conjunto dos salários. Todo mundo aqui sabe que os sindicatos negociam nos dissídios coletivos o piso salarial das categorias. E com a elevação do salário mínimo, os sindicatos e trabalhadores conseguiram negociar pisos salariais mais elevados. Nós temos nesse período os sindicatos de trabalhadores conseguindo fechar nos seus dissídios ganhos reais nos salários. Isso foi aumentando o poder de consumo e o poder de compra do nosso povo, foi gerando emprego, por isso nós criamos quase 20 milhões de empregos com carteira assinada nesse período. Isso foi permitindo que o nosso mercado interno entrasse num círculo virtuoso que superasse aquela situação anterior de baixo crescimento, de aumento da miséria e aumento da pobreza. Também políticas como o Bolsa Família, como as políticas de transferência de renda e as políticas que chegaram para a agricultura familiar brasileira. Todos nós aqui sabemos que o volume de Pronaf que era concedido era muito baixo. Hoje o volume é muito maior e a presidenta Dilma diz se contratar tudo, nós liberamos mais. E, de fato, o ano passado foi o primeiro ano, nesses 10 anos do Plano Safra da Agricultura Familiar, onde nós conseguimos fazer com que o Pronaf contratasse mais do que foi anunciado. Nós tínhamos anunciado 18 bilhões, contratou 19,2. Apesar de uma seca intensa lá no Nordeste, que fez com que o volume de Pronaf, apesar das linhas de crédito emergenciais que foram abertas, caísse um pouco o volume de contratação lá no Nordeste brasileiro. Mas também foi criado um seguro da agricultura familiar, foi criado o programa de garantia de preços para a agricultura familiar, foi retomada a política de assistência técnica e extensão rural, os programas de compras públicas, como o PA e o PNAE, um conjunto de políticas, enfim, que eu não vou aqui cansar todos repetindo elas. Essas políticas também permitiram que o crescimento da renda nos domicílios da agricultura familiar brasileira. Tudo isso foi criando, com certeza, um ambiente melhor, onde milhões de pessoas conseguiram ascender na sua renda, milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, milhões de pessoas conseguiram melhorar a sua condição de vida e, por isso, nós podemos comemorar números como o atingimento da meta, dos objetivos do desenvolvimento do milênio e impormos a nós mesmos metas ainda mais ousadas do que a meta definida pela ONU. Por isso, nós podemos comemorar tantas coisas, sempre, obviamente, olhando que precisamos avançar mais para que a gente possa, de fato, ter um país que tenha justiça social e tenha igualdade de oportunidades e direitos para todas as pessoas que moram no nosso país. Então, eu acho que nós, aqui no Dia Mundial da Alimentação, podemos fazer esta comemoração aqui. E nós queremos não só aumentar a produção de alimentos, nós queremos também alimentos cada vez mais saudáveis. Amanhã, às 11 horas, a presidenta Dilma estará aqui conosco e nós vamos lançar o Plano Nacional de Agricultura Ecológica e Produção Orgânica, que também é produto da participação social. Vocês lembram que, no ano passado, a presidenta assinou o decreto que cria a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E, nesse decreto, tem a previsão de uma Comissão Nacional de Agricultura Ecológica e Produção Orgânica. E, nessa Comissão Nacional, nós temos 28 membros, 14 representantes do governo e 14 representantes da sociedade civil. Foi lá na Comissão Nacional que a gente discutiu as propostas do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E, depois, foi para a Câmara Interministerial, onde foi aprovada, e amanhã nós estaremos aqui lançando esse plano. Que visa não só apoiar os agricultores, agricultoras, enfim, todos os povos da produção da nossa sociobiodiversidade na agricultura familiar, mas também apoiar agricultores que queiram fazer a transição agroecológica, e mesmo agricultores que produzam de forma mais convencional, fazer com que eles usem os insumos de forma mais equilibrada, com o uso dos insumos, dos recursos hídricos, da conservação do solo, tentando fazer com que aquilo que, muitas vezes, está na cabeça do agricultor, de que ele tem que usar um agrotóxico, que ele não vê outra forma de produzir. Todos nós aqui sabemos que, para a gente deixar de ser um grande consumidor de agrotóxicos, nós precisamos também fazer um debate na sociedade, junto aos agricultores que produzem dessa forma, para eles se convencerem também. Não basta só uma decisão de governo, é também uma disputa cultural que nós temos que exercer para que isso possa acontecer. Então, amanhã nós estaremos também aqui comemorando isso. E assinei aqui hoje a portaria que cria, que institui o Comitê Brasileiro para o Ano Internacional da Agricultura Familiar, no âmbito do nosso Ministério do MDA. Isso foi discutido no CONDRAF, também no Comitê Permanente do CONDRAF, que trata da questão da questão internacional, foi proposta desse Comitê Permanente. Então, nós estamos criando, no âmbito do MDA, o Comitê Brasileiro de Acompanhamento do Ano Internacional da Agricultura Familiar, para produzir propostas para levarmos para o conjunto do governo e inserirmos o nosso país nesta data tão importante que foi uma grande mobilização dos movimentos sociais, da sociedade civil, e fez com que a ONU acabasse colocando o ano de 2014 como o ano internacional da agricultura familiar. Então, eu penso que nós temos muitas razões aqui para comemorar, mas, ao mesmo tempo, nós temos também que exercer aquilo que eu falava na abertura, a nossa esperança crítica. Eu disse, Tereza, que essa conferência é a conferência, em primeiro lugar, da paridade, que tem paridade de gênero. Em segundo lugar, a conferência da diversidade, porque nós temos aqui povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, todos os povos e comunidades tradicionais. Nós temos os assentados e assentadas da reforma agrária, os agricultores familiares de todos os recantos do país, enfim, é a conferência da diversidade. E é a conferência da esperança crítica, porque as pessoas que aqui estão sabem que nós avançamos muito nesses 10 anos, mas elas querem que o Brasil avance mais. E para avançar mais, nós precisamos não só reafirmar essas políticas, mas aprofundá-las, aperfeiçoá-las, fazer com que, cada vez mais, a gente possa ter políticas públicas que façam com que o povo brasileiro tenha acesso a direitos que foram negados historicamente a amplos setores da nossa população. Quero concluir dizendo aquilo que o Graziano falou, acho que com muita propriedade, do que diz respeito à fome, o nosso compromisso é zero. Eu acho que esse é um imperativo ético, é um imperativo moral que nós temos que ter. Não só no Brasil, mas em escala internacional. Nós temos contribuído neste debate internacional, inclusive. Há poucos dias, nós estivemos na reunião da FAO, onde discutimos o programa PAA África, o Programa de Aquisição de Alimentos África, que é fundamentalmente uma inspiração do nosso PNAE, onde a gente, pela contribuição brasileira, tem ajudado também que outros países possam adotar essas políticas públicas. Infelizmente, são poucos os países no mundo que têm políticas públicas para a agricultura familiar. Infelizmente, são poucos os países do mundo que ainda insistem com as dificuldades que forem a fazer uma política de democratização do acesso à terra através de reforma agrária ou de programa de crédito fundiário, o que seja. E, infelizmente, são poucos os países do mundo que desenvolvem políticas públicas que fortalecem isso. Nós temos essas políticas aqui e podemos dar uma grande contribuição, estamos dando uma grande contribuição no debate internacional sobre essas questões. Então, viva o Dia Mundial da Alimentação, fome zero é o nosso compromisso. Você acompanhou a representação da cerimônia comemorativa do Dia Mundial da Alimentação, realizada durante a 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O tema escolhido este ano pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, foi Pessoas Saudáveis Dependem de Sistemas Alimentares Saudáveis. Continue com a gente, NBR, e a TV do Governo Federal. Música E aí E aí E aí E aí E aí